Tudo bem, eu vou deixar umas balinhas abertas. Agora eu vou fazer isso daqui. Está ouvindo? Já está no ar, minha mãe. Tudo que você falar agora estará sendo gravado. É contra mim, será lançado. Então, já estamos no ar. Olá. O pessoal já está entrando aí, né? Onde que a gente vê? Oi? A gente não... Eu não vejo? Você está vendo ali, a gente ali, mãe. Sim, sou você. As pessoas. As pessoas só estão nos vendo. Aqui a gente não consegue ver todo mundo. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Estou bom, gente. Agora já estamos no ar aqui, 100% ao vivo. Uma boa noite para vocês, essa terça-feira, de final de ano, 20 de dezembro. O nosso último aula ao vivo do ano. Eu falei para vocês, na nossa última aula, que a gente ia trazer uma grande novidade. E aqui está. A própria. Queria perguntar para vocês, primeiro, sempre de praxe, para quem já está ouvindo a gente, deixar um recadinho aí embaixo, se o vídeo está ok, se o som está tudo ok também. Porque aqui, para nós, aparece tudo perfeito. Mas é sempre bom a gente estar relembrando que não depende só da nossa internet. Aqui a gente tem uma ótima internet. Às vezes, depende da internet de vocês. A internet no Brasil é muito instável. Principalmente quando chove em algumas regiões. A internet fica mais lenta, às vezes irregular. E prejudicando um pouquinho a transmissão. Lembrando que quem não conseguir assistir, por qualquer que seja o problema, depois essa aula ao vivo também vai estar ali na nossa central de reprises. Que vocês poderão assistir quando e de onde vocês quiserem ali. Se vocês não viram ainda, depois a gente vai colocar... O Ricardo colocou para a gente já o link aí da central de reprise. E vocês podem vir também. Então, antes de eu apresentar, fazer um mantra e tudo mais, porque ainda falta dois minutos para a gente começar. Vou pedir para a minha mãe aqui dar boa noite para vocês. Oi, pessoas. Boa noite. É um prazer estar com todos vocês. Vocês vão me desculpar, eu estou saindo de uma gripe. Que eu peguei semana passada. Mas hoje até que está dando para falar. Eu vou tossir um pouquinho e vocês vão considerar, ok? O pessoal está falando aqui. Eu estou aqui porque eu fico no celular aqui vendo as perguntas, né? Quando eu não estou dando aula, eu estou aqui dando suporte. É, e pode perguntar bastante. Eu estou vendo aqui o pessoal, o pessoal da Suíça. Tudo bem, gente? Tudo bem. A Rúbia, que é aluna do curso, de Arveda. Algumas pessoas eu lembro de nome e tudo mais, né? Algumas pessoas não dá. Eu conheço algumas também, né? É, a gente vai conhecendo ao longo do tempo. É bem interessante. Que legal, aí o pessoal já está online. Hoje a gente vai trazer um assunto novo. O pessoal de São Sebastião, a Luciana. Um assunto novo no sentido, aqui na plataforma, tá? Mas não é um assunto novo nem da humanidade, muito menos nosso, né? Que é um assunto que a gente já conhece há muito tempo e já vem trazendo aí. Eu já vou apresentar para vocês, vou esperar alguns minutinhos mais que o pessoal comece a entrar agora. Muita gente recebendo e-mail agora também que a gente manda, lembrando que vai começar em 5, 10 minutos. Muito bacana. Primeiro eu queria, antes de tudo, agradecer a todos vocês que acompanharam todas as nossas aulas ao vivo. Que a gente começou a fazer mais ou menos no meio do ano. A gente começou ali fazendo uma introdução ao Ayurveda, a história do Ayurveda. Teve ali mitos sobre alimentação. Lógico que são aulas superficiais, porque a nossa ideia aqui não é dar aula profundamente. Porque é atingir um público leigo, tirar dúvida. E porque tem outros cursos e outras atividades nossas que a gente aprofunda. Porque tem uma terminologia mais profunda e tudo mais. E mais detalhada. Agradeço a todos vocês que acompanharam a segunda temporada, as nossas aulas ao vivo. A gente está ainda subindo algumas entrevistas. São 43 entrevistas. A gente não subiu nem 20 ainda. Então, tem muita coisa ainda lá para subir para vocês. Para quem está na segunda temporada. Quem fez a primeira temporada está lá também. Tem bastante coisa. Tem nosso curso de rotina, curso semipresencial. Quanta coisa. E agradecer a todos vocês. Sempre pelas perguntas. Pela paciência de estar ouvindo a gente. Às vezes ali. A gente também é marieiro de primeira viagem. A gente está aprendendo muito com vocês. A gente não para de fazer curso online. O Naradeva sempre inovando. Trazendo uma novidade. Esse ano a gente fez 22 anos de instituto. A gente está muito feliz. Porque depois de 20 anos a gente começou a fazer essa parte online. Querer inovar um pouquinho. A gente sempre tentando inovar. E a gente está aprendendo com vocês também. Agradecer bastante. E a gente sempre tenta trazer aqui os nossos assuntos. De uma forma muito simples. Muito direta. Objetiva. Sem muito diz que me diz que. Sem muito mimimi. E principalmente com muita ética. Porque isso é o nosso instituto. É a forma da gente viver. A forma da gente falar. De forma simples. Direta e eticamente. A gente não vai ficar aqui nunca fazendo consulta online. Respondendo esse tipo de pergunta. Você sabe como eu sou. A gente não... Eu pulo essas perguntas. Peço para nem ser feitas. Que a gente não vai responder. A gente tem que ter ética no nosso trabalho. Saber a responsabilidade. Que é falar sobre saúde. Saúde física. Saúde mental. Saúde espiritual. Que é o que a gente vai falar hoje. No termo de meditação. E hoje eu convidei a minha mãe. Para quem não conhece. Ela é minha mãe. Foi ela que começou todo esse processo. Para falar sobre meditação. Nada melhor do que ela. Uma pessoa com mais de 40 anos de experiência. Não só em meditar. Mas em praticar a meditação. Que é um processo. Que não quer dizer nada. Antes de tudo. 40, 50 anos. Porque o importante é o processo em si. Que é isso que ela vai explicar. Mas os 40 anos traz uma bagagem de experiência. Que isso não tem igual. Além dela explicar para vocês hoje. O que é meditação. Qual é o processo. Perguntem bastante para ela. Aproveitem. E como a gente está no final do ano. Eu fiz um pedido para ela. Falei. Mãe. Vou chamar ela de mãe. Nada de devir. Porque é até estranho chamar ela de devir. Ou de margarete. Fica uma coisa estranha. Vocês vão me entender. Nesse momento. E aí eu sempre. Quando eu pedi. Falei. Mãe. Por que você não ensina o pessoal. A fazer. Dar algumas dicas legais. Do que a gente pode fazer. Sempre no Natal. No Ano Novo. Sabe. Porque são datas. Mesmo sendo datas. Vamos dizer assim. Inventadas. Ou criadas. Ou tiradas de outra. Outra tradição. E foi. Hoje é usada. Mas são datas que milhões e milhões de pessoas se reúnem. Sabe. Então ela acaba tendo. Energeticamente. Uma função muito importante para todos nós. Então ela tem super dicas aí. Super bacanas. Que eu sempre vi ela fazendo em casa. Ela ensinando para a gente. E hoje ela vai ensinar. Tem muitos alunos dela já vendo. Já conhecem também. Mas ela vai ensinar para vocês dicas super legais. Que está dentro das nossas escolas. Dentro que a gente foi aprendendo com os nossos mestres também. E aí ela. Nada melhor do que ela começar a falar. Como ela disse também. Ela veio de um resfriado. Então eu coloquei o microfone no máximo aqui. Ela vai falar lentamente. O microfone está no máximo. Tá. Então eu vou estar aqui vendo as perguntas. Eu posso interromper ela uma hora ou outra aqui. Então eu deixo vocês com ela. Minha mãe. Você quer comer? A Margarete. Eu vou fazer um mantra para a gente começar. Tá bom? Ok. Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Om Namaste Naradevaya Namonaraya Nayacham. Badarivana Nataya. Ba. Badarivana Nataya Yogi Nam Pataye Namah Ham. Om Shantish Shantish Shantihi. DJ. É um mini branco. É normal. Fica à vontade. Chega mais para o meio. Acho que é melhor para você. Eu vou abaixar um pouquinho o microfone. Aqui. Você fica mais centralizado. Eu vou tentar conversar com vocês. Passar um pouco da minha experiência. E de tudo aquilo que eu já vivi com a meditação. Muitas coisas se falam hoje em dia sobre meditação. Muita coisa se fala, 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 fala. E eu escuto cada coisa. Eu fico... Ai, como assim? Da onde veio? Eu ainda não aprendi isso. E realmente não aprendi. Para mim. Para mim. Margarete. Como ele que disse já há um bom tempo nesse caminhar. Por opção. Por opção. Eu diria que meditar é a maior viagem que um ser humano possa realizar em sua vida. Uma viagem interna. Uma viagem lá para dentro. Uma viagem, sabe, subjetiva. Uma viagem de autoconhecimento. Uma viagem de encontro ao eu superior. Esse tanto declinado, falado, decantado por todas as escolas esotéricas, iniciáticas, religiosas. Enfim. E que tanto o ser humano vai em busca de alguma coisa. O ser humano quer. Ele quer saber. Afinal de contas, aonde eu venho? O que eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Esse para onde eu vou é irritante, né? Tem horas que a gente... Afinal, né? Porque, assim, a ideia de que temos é a seguinte. Sempre vai ter uma sofridão no final do túnel. Independente se eu for bonzinho. E ser bonzinho é vício. Independente se eu for adequadamente, né? É socialmente adequado, religiosamente adequado, familiarmente adequado, parará, parará, parará. Lá no final do túnel, eu vou morrer. E morte é ruim. Morrer é ruim. É doído. É doloroso. Eu não mereço. Né? Sabe-se lá o que é essa bendita morte física, mental e espiritual. Então, na realidade, vem aqueles vários N questionamentos. Eu aprendo o que é bom, o que é ruim, eu aprendo o que é positivo, o que é negativo, o que está dentro da lei, o que está fora da lei. O que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo. Um monte de achismos durante a vida toda. Mas, inevitavelmente, o meu fim vai ser um só, igual de todo mundo. E isso não é justo, porque, afinal de contas, quando uma pessoa morre, a primeira coisa que a gente fala ó, que dó, coitado, meu Deus, Deus o tenha. Isso quando não fala, descanso em paz, que quer morrer de canequia. Porque a morte não é ficar inerte, muito pelo contrário, a morte é o despertar dessa consciência que está inerte. Aí eu fico com catapora e fico resfriada. Então, aí vem aquelas clássicas perguntas e não é nada disso. Essa viagem que eu falei no começo, para vocês, é um grande segredo, é um grande mistério, é uma coisa, assim, simplesmente fantástica. Fantástica. Mas precisa ter coragem, mas precisa querer, mas precisa ter força e ter uma determinação na vontade. Uma determinação nesse sentimento, realmente, de querer alguma coisa de verdade. Porque brincar de espiritualidade, todo mundo brinca, é fácil, não é difícil. Principalmente em Caliúca, que a gente está vivendo, eu me paramento de alguma coisa, me travio, de alguma coisa diferente. põe uma cor diferente em mim, põe um título maravilhoso, de preferência bem grandão, que ninguém entenda absolutamente nada do que quer dizer, e normalmente não quer dizer nada mesmo. E aí, saio por aí falando um monte de coisa. Mas a alma é carente. A alma, a alma emocional, ela é carente, o Giva, ela tem uma necessidade incrível de alimentação. E qualquer coisa que escute, que a gente escute, for um pouquinho fora do padrão normal, a alma já fica satisfeita, ela já se sente satisfeita. E a gente fala, não, então é isso. Mas, inevitavelmente, a questão fica lá no fim do túnel. Na hora que eu morrer, verei uma luzinha. Será que os anjos aparecerão? Meus mentores irão vir me buscar realmente. É um castigo morrer? É? Na realidade, meditar é estar consciente. Meditar é viver a vida de forma focada. É viver a vida de forma plena, respirando profundamente. Não como eu estou hoje. Mas respirando assim, sabe? Preenchendo o pulmão de prana. E esse prana é formado por três qualidades. Dessa matéria. Dessa matéria, dessa nossa. E ela é formada de prana, tejas e odias. O tempo inteiro em que nós respiramos e respira, segura um pouquinho e solta. Nós já nos alimentamos de prana, tejas e odias. Prana é energia vital, energia de vida. Tejas é discernimento, sabedoria. Não é conhecimento adquirido. É sabedoria, algo que vem de dentro para fora. E odias, que são átomos de felicidade. Então, aí a gente avalia um pouquinho. Se, independente do meu conhecimento ou não, isso é sistema autônomo da espiritualidade. Como no nosso corpo biológico nós temos sistema autônomo e o sistema direcionado, na espiritualidade é a mesma coisa. Independente do meu conhecimento ou não, independe disso, existe o sistema autônomo da espiritualidade, que ele acontece. A espiritualidade, a consciência acontece inevitavelmente. Ela amadurece naturalmente. Através do tempo. Através das remanifestações, da matéria. E assim por diante. Então, se a todo instante em que eu inspiro, eu estou me nutrindo, olha, de vida, de felicidade e de sabedoria, alguma coisa está errada. Porque nós já vivemos Satya Yuga, milhões e milhões de anos. Já vivemos Treta Yuga, milhões e milhões de anos. Já vivemos do Apara Yuga, milhões e milhões de anos. Estamos vivendo na metade do Kali Yuga. Estamos num período suda desse Kali Yuga. Um período específico de 24 mil anos, na escola Sudadharma, que é a escola que eu representei. Até aqui, meu filho. Obrigada. Só que a humanidade continua pastando e perguntando. Afinal de contas, o que é morrer? Onde eu vou com o amor? Onde vai essa minha consciência? Todo esse meu sentir? Que não existe dentro do meu corpo biológico um órgão físico que se chama sentimento. Porém, eu sinto. Eu sou o sentimento. Obviamente, está nos corpos astrais. Nos corpos mais sutis, na realidade. E o sentimento, especificamente, no corpo emocional. Formado de sete camadinhas, etc. Então, a grande jogada está toda aí. Nós respiramos o tempo inteiro felicidade e não somos felizes. Respiramos o tempo inteiro vida. E não sentimos essa vida. Tanto que ela se esvai na nossa mão. E eu tenho medo de morrer. Porque eu não entendi ainda o que é vida. Muito menos a morte. Entre aspas. E que tal essa tal felicidade, esse tal diodias, que eu respiro o tempo inteiro? Meu corpo é formado disso. Eu sou nutrido o tempo inteiro disso. E está longe. Eu sinto longe essa tal felicidade. Eu tenho uma tendência. Nós temos uma tendência muito grande à vitimização. Nós temos uma tendência muito grande ao sofrimento. Ao dualismo. Sabe? Aquele antagonismo. Prazer e dor. Prazer e dor. Prazer e dor. Prazer e dor. Nós temos um QI a ser desenvolvido. Nós temos uma inteligência a ser desenvolvida. Ela é pra ser usada, né? Pra ser engavetada. Ela não pode ser dogmática. Ela não pode se fundamentar em achismos. Ela não pode se fundamentar nos dogmas, nos preconceitos, nas ignorâncias. Nós somos seres de ignorância. Temos que admitir duas coisas fundamentais. Primeiro, somos ignorantes. Naquela ciência que eu estudei, que eu me dediquei, que eu atuei, eu posso ser um expert. Eu posso me tornar um expert. Mas tem todas as outras ciências da vida ainda aí, pra estudar. E uma vida é muito pouca. A expressão de uma vida, duas, três, quatro, é muito pouca. Pra mim, falar eu sou uma pessoa sábio. Então, a gente tá aqui, assim, aprendendo, aprendendo, somos aprendizes. E tomar essa rédea, assumir essa ignorância, primeiro, é fundamental. E de que somos imperfeitos por conta disso. Ó, que liberdade. Uau! Não sabia. Por que não sabia? Porque existe, principalmente hoje em dia, pras crianças. Hoje em dia, há uma necessidade de pai e mãe que jogam em cima de filhos. Aquela necessidade de que o seu filho seja um diferente. De que seu filho seja um cristal, um índico, isso, isso. Uma coisa incrível. A criança já nasce fadada a ter que ser alguma coisa de diferente dentro dessa sociedade. E se ela não for o pai, faz com que ela seja. Nem que ela se torne uma esquizo total. Uma psicótica, uma neurótica. Que é uma judiação. Temos que entender que somos a expressão de almas individuais através do Giva, que é uma camadinha da nossa alma, que se identifica. Se identifica com os nossos sentidos. Mas todo o conteúdo, além desse Giva, é perfeito, é feliz, é realizado, é pleno, é fluídico. E aí vem, nossa, ela está falando de conexão com o sagrado. E é isso mesmo. Nós perdemos a conexão com o sagrado que há dentro de nós. Então somos vítimas, somos ignorantes, somos falíveis, somos tristes, somos imbecis. Somos ordinários. O Giva é ordinário. O Giva faz pegadinha o tempo inteiro. Explica o que é Giva, tem muita gente que é a primeira vez. Giva é, por exemplo, a nossa alma, ela sabe quem fez, fez e é um ser de inteligência maior, com certeza. Os nossos corpos, para vocês terem uma ideia, são camadinhas de uma cebola, imagina. Nós temos várias constituições desse corpo. No corpo físico, nós temos sete camadas. No corpo emocional, mais sete camadas. No corpo mental, mais sete camadas e assim por diante. Vai para o búdico, para o ático, é um estudo muito gostoso. Muito bem. A nossa alma também, também, ela tem uma constituição como se ela fosse uma cebolinha. Então o miolo dela, o conteúdo dela, que é formado exatamente desse prana, desse tejas, desse odias, de discernimento, de inteligência emocional, de inteligência universal, entendeu? De sabedoria, de plenitude. Ela tem uma camada externa. Essa camada externa que se comunica com o ambiente, com a nossa mente humana. E aí ela se identifica através dos sentidos. Quais são os nossos sentidos? Quais são os quatro sentidos? Quais são os quatro elementos que nós trabalhamos? O olhar, aqui a visão. O ouvir, o falar, o tato e o paladar. Cinco. Cinco, né? Depois tem o éter também, depois a gente vai falar no final só. Através dessas percepções dos sentidos humanos. Estou falando bem periferia, não estou falando de religiosidade, estou falando de filosofia. Isso é uma coisa muito natural. Entendeu? Ele nos traz sensações. Por exemplo, todos vocês estão tendo sensações ao ouvir tudo o que eu estou falando. O ouvidinho de vocês está ouvindo ao mesmo tempo tudo o que eu estou falando. E de acordo com o universo, com a experiência de vida de cada um de vocês, vocês estão decodificando tudo isso que eu estou falando. Está chegando no coração de vocês de formas completamente diferentes. Em potências diferentes, percebe? Em ondas sonoras diferentes. Aquele que estiver mais sensível pode estar chorando. Aquele que está grosso, está denso, está nem aí, está dando risada. Outro está curtindo, outro não está concordando. Mas essa diferença, essa multiplicidade, é que faz da vida algo extremamente interessante. Bacana, diferente, rico. Rico em possibilidades. Então, esse Giva é exatamente a expressão dessa identificação. Gostei dela, não gostei dela, está falando bobagem, não está falando bobagem. Está me entendendo? Então, é a mesma coisa quando você vai para um shopping e você visualiza uma cena e tira uma conclusão baseada naquilo que os seus olhos físicos enxergaram. Mas não necessariamente aquilo é uma realidade. Pode ser uma verdade parcial. Uma verdade de um momento que você viu e que você decodificou e que você concluiu alguma coisa. E essa conclusão pode estar correta ou incorreta. Isso vai depender da realidade do outro. Não vai depender nem da sua. Porque a sua é aquela que você formou dentro de você. Ok? Então, isso é Giva. E o Giva se engana. Porque o Giva sofre a influência da mente emocional. E a mente emocional, aquilo que eu falei há pouco, nós somos ignorantes. Nós somos ignorantes. E decodificamos coisas de formas totalmente ignorantes. De formas totalmente... Não digo erros. Eu acho que esse termo erro pegou uma conotação muito pesada. Enganos. Ninguém erra porque quer. Ninguém tropeça, cai e se machuca porque quer. Não somos imbecis. Não, alguns são. Mas, entendeu? Mas, a gente tem que prestar atenção nisso. A gente não faz isso a livre, espontânea vontade. Eu quero ser um ignorante e vou fundamentar a minha ignorância. Não é? Mas a gente tem que entender que somos esses seres passíveis de enganos o tempo inteiro. Mas, para isso, eu tenho que me assumir como um ser humano. E, antes de ser um ser humano, eu sou esse próprio Giva. E, antes desse Giva, eu sou o miolo da alma, o coruja. Estou perguntando se Giva é o mesmo que ego. Pode se expressar através do ego, sim. O ego se expressa de várias maneiras. E é aí que vem as grandes diferenças. Não é? Aquilo que eu falei, cada um vai decodificar de acordo com a sua experimentação, com a sua verdade, que isso é importante. Isso é importante. Isso é muito importante. Porque nós temos na meditação uma coisa que se chama Satya Vashana. Satya Vashana é uma congruência. É um estado de equilíbrio dentro daquilo que você pensa, dentro daquilo que você sente, daquilo que você fala e daquilo que você pratica. Entendeu? Você tem que ser coerente. A incoerência traz infelicidade, traz desequilíbrio. Traz desequilíbrio. É bem por aí. O Giva vai pelo ego, vai para o arrancara. Ele vai se chafurnar dentro disso. E vem toda a ciência que a sociedade nos traz para estar nos estudando, que é esse bendito ego, esse bendito arrancara. E tudo isso é muito válido, tudo isso é muito bacana. Esse autoconhecimento. Agora você me pergunta, mas por que ela está dando essa volta toda? Começou falando que é um grande mistério, uma grande viagem à meditação, não sei o quê. Por quê? Meditar com todo esse Giva, cheio de dogmas, cheio de preconceitos, cheio de ignorância, totalmente nutrido, chafurnado na batatinha, na maionese, barará, barará, barará. Não tem como meditar. Sinto muito. A meditação tira o estresse? Não. A meditação me equilibra? Não. A meditação me traz... Não. A meditação te traz equilíbrio. Aí sim, equilíbrio é saúde, é saúde mental, é saúde emocional, entendeu? É esse Satyavashana. Imagina que nós somos os chakras. Imagina a nossa coluna vertebral, ok? Os chakras são cones que vêm para frente e para trás. Como se fosse aquele cone dos churros. Sabe? Aquele conezinho, né? É verdade. Aí põe o doce de leite dentro, mas delícia. Bom, aí, o que que acontece? O que que acontece? É que eu fiquei com vontade de comer churros agora. Imagina. Todos esses nossos. Nós temos sete chakras principais. E milhões de outros. Milhões. De chakras menores. Imagine cada vórtice desses chakras voltados numa direção. Isso é equilíbrio. Eu tenho uma vontade física. Eu quero transar com fulano. Mas eu quero comer churros ao mesmo tempo. Mas amanhã eu tenho que viajar, porque amanhã eu já estou de férias. Entendeu? Pô, mas vai estar calor, vai estar frio, não sei o quê. Mas eu tenho uma vontade de ganhar do Papai Noel. Sei lá, quero ganhar na loteria. Mas aí eu quero passar o final de ano lá na praia de não sei de onde. Mas ano que vem eu gostaria que eu mudasse de emprego, recebesse uma outra proposta, aumentasse minha renda familiar e parará, parará, parará. Meus deuses, imagina aonde cada chakra, cada vórtice de churros vai estar numa direção. E nós vamos estar totalmente desalinhados. Totalmente desequilibrados. Percebe? Isso traz doença. Isso já gera conflitos. Isso gera confusão. Isso gera desarmonia. E a vida, a vida, o que é vida? Vida é movimento. É prana. Energia vital. É karma. Karma. Karma é movimento. Movimento é vida. Vida é energia vital. E energia vital é energia. Vida é energia. Dentro de um certo movimento. Sempre dentro de um certo movimento. E todos esses movimentos se expressam através de ondas sonoras chamadas sons. E isso tudo a meditação me traz. Por isso que eu falo que é uma grande viagem pra dentro. Se eu não arrancar de mim, se eu não trabalhar, eu não desconstruir tudo isso que foi construído. Desde Satya Yuga, Satya Treta, do Aparakali e agora. Por exemplo, eu tenho 60 anos. Quanta minhoca tá na minha cabeça. Quanta coisa foi imposta. Quanta coisa eu adquiri. Quanta coisa eu somatizei. Quanta coisa eu decodifiquei de forma totalmente enganosa. Que eu achei que fosse. Estou bem como fato. Mas não é real. Como é que eu posso querer meditar? Colocar algo dentro de mim de mais sadio. De mais conectado com o universo. Entendeu? Se eu tô cheia de culmagens. Se eu tô apegada a misguinhas. Se eu ainda sofro com o gato, do vizinho, do cachorro, do homem, da sogra, da mãe, da prima, do coi... Poxa! E se eu ainda tô preocupado no que pensam ao meu respeito. Qual a impressão que eu faço pras pessoas? Não é? A nossa única função é ser feliz. E a única coisa que a gente não é é ser feliz. Sucra. Sucra. Sucar. Estão me entendendo? Então, eu tenho que tirar algumas coisas. É o mesmo processo que o Ayurveda. Como é que eu vou tratar um corpo biológico cheio de toxina? Eu vou primeiro limpar esse corpo biológico. Que por N motivos. Por uma alimentação incorreta. Por uma nutrição emocional incorreta. Por uma vontade determinante. Não tão inteligente da minha parte. Que eu assumi, que eu postei, que eu acreditei. Mas, enfim, repercutiu em mim resultados não tão satisfatórios. Eu vou ter que dar conta disso. Então, eu vou ter que me limpar. Eu vou ter que me tratar. Eu vou ter que limpar essas toxinas, esse ama. Tirar. Pra depois colocar internamente algo que seja satisfatório. Saudável. Entendeu? Pra daí meu organismo realmente reagir adequadamente. Dentro do contexto que eu mereço que ele reage. Meditação é a mesma coisa. Como é que eu posso meditar? Se eu tô entupida. Entupida de bobagem. É verdade. Tô entupida de besteira. Ah, eu vou... Bom, a meditação tem várias etapas. Aquilo que a gente propôs. Ok. A gente vai falar disso. Nós precisamos nos render a essas etapas. Porque nós estamos extremamente viciados. Não dá pra me falar assim. Ah, abracadabra, alacazão. Tchum. Eu meditei. E num único momento. Até pode, hein? Até pode. Isso depende muito. Muito da natureza emocional e da natureza sensível. Da natureza pura da pessoa. Mas é difícil. Com esse corpo, essa mente, principalmente, totalmente cheia de bobagem, intoxicada, enfim. A gente tem que ter essa cautela. Então, eu vou ter que tirar algumas coisas. Eu vou ter que desconstruir muitas coisas. Muitas funções. Que não são minhas. E agora eu te faço uma pergunta. Nesse momento, nesse momento, nós fomos o resultado final do melhor que conseguimos ser ao longo de toda a nossa vida. Eu estou falando vida única. Satya, treta, doapara, Satya, Kali, Yuga e metade agora. Isso aqui é o resultado final. Resultado final igual isso. Isso aqui é o melhor de você. Sua mente, seu sentimento, seus entendimentos do que é a vida. Seus apegos, suas identificações. Nossas identificações. Nossas identificações. Aquilo que eu acho que sou. Aquilo que eu acho que eu devo. Aquilo que eu acho que eu mereço. Nós somos o resultado final de tudo isso. Agora, aqui, olha pra você, pega um espelho e se enxergue. Agora, eu te pergunto, de tudo isso que está aí dentro, o que realmente é você? Quais são os conceitos que vieram da sua alma decidiva? Ou são conceitos que vieram de família, da sociedade, do colégio que você estudou, dos amiguinhos, do clube que você frequentou quando era criança? Sabe? Aquela coisa que a criança fica na mesa, almoçando, jantando com a família e fica ouvindo. Um monte de preconceito, um monte de bobagem, fala de fulana, de beltrana, de ciclana, conceitos, preconceitos, parará. E aquilo vai interagindo, 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 interagindo. E quando você vê, você está agindo igual. Você está falando igual. É bem aquela pessoa que fala assim, eu sou assim, eu nasci assim, eu sou... Vou crescer assim, vou morrer assim. Foja de uma pessoa dessa. Isso não é vida. A vida é exatamente, ela existe e coexiste para que a gente assuma essa outra condição. Eu fui assim, eu já me expressei assim e hoje já não sou mais. Jaya, Jaya, que vitória. Que vitória. Saímos dos condicionamentos, saímos das caixinhas de maisena. Sabe, aquilo, politicamente, eu dou à sociedade aquilo que ela quer agora, principalmente final de ano. É o momento, nossa, é um monte de tem que. Você tem que, tem que, tem que, tem que comprar presente para o fulano, para o beltrano, para o ciclano, para o nada. Tem que ir na ceia de Natal, tem que ir almoçar com o fulano, tem que jantar com o ciclano, tem que não sei o que. Tem que não sei o que. Pessoa que você nunca viu o ano inteiro. Pessoa que você não tem a menor afinidade. Pessoa é que chega e fala, ai, tudo de bom, que 2017 seja um ano maravilhoso. Ele não está nem prestando atenção no que ele está falando. Porque você não significa nada para ele, nem tampouco ele para você. Mas você está fazendo social. Para quê? Ah, para enibir ou coibir alguma desgraça familiar. Porque se eu não for na casa daquela tia, se eu não for naquele jantar, se eu, nossa, vai sair uma briga, fulano, sei o que. O que acontece naquele jantar? A coisa mais gostosa desse jantar de final de ano, que é uma proposta de final de ano, onde nós comemoramos, socialmente, como você falou, não é uma data real essa aqui, dia 25, é o aniversário de Jesus. Mas é onde se comemora, então o inconsciente coletivo é muito grande, então torna-se muito forte. Milhares de pessoas juntos. O mundo inteiro. E aí toma força. Aí pega a parte energética mesmo. Pega a força. E aí é válido, super válido. Mas o único menos decantado em toda essa festividade é o aniversariante. E quem lembra dele? O pessoal brinda, e a mim, e a você, e a fulano, vou ganhar muito dinheiro, e come, come, bebe, 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 depois cai que nem um jabadeirante. Come uva, joga pra trás, tira uva, passa no arroz, que nem nada. Arrota, arrota, come pra caramba. Aí cai no sofá com aquela pança toda entupida de um monte de toxina. E ninguém dá feliz aniversário pra quem faz aniversário. Não se faz uma meditação. Não se faz uma introspecção. Não se faz um bem-querer devolvendo pro universo a grandiosidade, a magnificência de paz, de saúde, de amor, que é a proposta que todos os avatars tiveram, e continuam tendo, porque eles não desistiram da gente ainda. E aí a gente entra nesse inconsciente coletivo incrível. Você vai pro shopping hoje em dia, assim, todo ano, né? Todo ano. Ninguém tem dinheiro, tá todo mundo mal, mas os barzinhos estão lotados. Os barzinhos estão comemorando, estão bebericando, estão se chafurnando em tudo quanto é de direito, tudo em prol de uma dita coisa, sei lá, de frustração. Eu mereço, eu mereço, eu mereço, eu mereço. A única coisa que a gente merece de verdade é ser feliz, é ter essa simplicidade da vida que a gente perde. Tem perguntinha? Tem pergunta. Tem pergunta. Antes de fazer... Eu tô, acho que, misturando muita coisa, a gente fala. Mas eu queria fazer uma pergunta. Antes de eu ler as perguntas... Se eu souber. Eu queria fazer uma pergunta que é algo muito comum, que chega não só em consultório, mas são coisas que a gente ouve diariamente. A maioria das pessoas querem aprender meditação, assim, quero comprar um livro, quero ter um CD, e vou pegar essa técnica e vou fazer. E a gente sabe que, tradicionalmente, isso não existe. Sem o conhecimento, porque de estar por detrás, isso não existe, porque vai acontecer as experimentações, vai acontecer tudo, e você não vai saber o que é aquilo. O quanto é importante ter esse conhecimento teórico, esse entendimento, tudo que você tá falando, e outras coisas mais, para depois, sim, fazer uma técnica. Ok. Olha, a primeira função da meditação é o relaxamento. entramos na meditação através do relaxamento. Só o fato de você aprender a relaxar, já tá de bom tamanho. Porque a gente tá no automático, tá no 220, e não para. Realmente não para. Então, nós não nos permitimos parar, porque não nos respeitamos. Principalmente dentro do yoga, fala-se muito em arrimpsia. Arrimpsia, não danar. Não se prejudicar, mas principalmente a si mesmo. Em primeiro lugar, a si próprio. Eu não dano aqui, não dano ali, não dano ali, mas eu não me respeito. Eu não me respeito. Eu não me respeito. Dentro das minhas limitações, eu não, sabe, enfim, dos meus gostos, dos meus valores, enfim. Começa daí. O relaxamento é fundamental. Relaxar não é meditar. Mas é fundamental. O relaxamento faz bem para absolutamente tudo. Para todos os corpos, e principalmente para a mente. Então, se você pega um desses textos, se você pega um desses livros, um desses CDs, sensacional, eu acho fantástico. Produto final. Te leva a algum lugar prazeroso? Te leva para alguma condição de si super gostosa? Sensacional. É isso aí. É isso aí. Super positivo. Eu concordo, sabe, assino embaixo, tem que ser por aí sim. Mas isso não é meditar. O entendimento de meditação, que principalmente o ocidental tem, principalmente na década de 70, eu sou antiga e eu vivi muito isso, eu era muito convidada para assistir palestras, palestrantes, que iam trazer uma boa nova de meditação. Eu já estava no Chudadharma há muito tempo, já há algum tempo, e eu ia assistir, eu quase caía da cadeira. Porque aí vinha aquela clássica frase, meditar é deixar a mente em branco. Eu quase infartava. Não, meditar não é deixar a mente em branco. Muito pelo contrário. É a mesma coisa que você falar para o pobrezinho que faleceu, descansa em paz. Sinto muito, cara. Você está fora da realidade, não tem como descansar em paz. Porque vida é contínua, não existe morte. Entender? Então, meditar é preencher o nosso universo interno, subjetivo, de coisas extremamente fantásticas e possíveis, dimensionalmente fora dessa nossa dimensão. Então, tudo que vem consequentemente, depois que você arranca de você um monte de bobagem, você se desconstrói, você se trabalha, ou com a Ayurveda, ou com outra medicina, que seja holística de preferência, de preferência, associada à alopatia também, porque não, nós somos inteligentinhos, sim, podemos fazer essa associação de forma inteligente a nosso favor, tá? Sem, sem, como é que fala? Sem exageros, tanto de um lado quanto de outro. O exagero é um desequilíbrio. E aí a gente vai conseguir um equilíbrio, uma coisa mais gostosa. Tirando isso, sanando todas as bobagens, sanando todos os ativos. Entendeu? Eu vou usar um exemplo um pouco pesado. Espero que vocês me compreendam. Eu sou palmeirense, mas eu não preciso ir lá no estádio matar o corintiano. Vocês estão me entendendo? Sem essa identificação ridícula, absurda, entendeu? Desrespeitosa. Eu posso curtir o meu time, eu posso ter o meu, a minha diversão, a minha distração, e parará, mas eu não vou desqualificar o outro, chutar, desrespeitar, xingar, babar, verbô. Como é que vai? Verbô, sei lá, isso aí. Falar, entendeu? À toa. Isso é perder energia à toa. Isso, sabe, é trabalhar o... Trabalhar o... Uma areia movediça. Não é horrível. É o quanto nós somos beócios ainda em atitudes. Nós podemos ser inteligentes, somos seres inteligentes. Aí eu vou substituir esse meu universo interno adequadamente por um sistema de meditação. E naturalmente, naturalmente, quando, lembram dos chakras que eu falei, quando esses, todos esses chakras começarem a se alinhar, um a um, o meu foco de vida, a minha vontade, a minha determinação, as minhas ideias, os meus sentimentos, estão indo todos na mesma direção, a vida vai ficar muito mais suave. Muito mais suave. Muito mais fluídica. Muito mais possível. Porque querer o impossível também, a gente está aqui para aprender que somos limitados também. E somos turrões. A gente quer coisas, às vezes, simplesmente é um anjo te protegendo, falando, não, 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 não faça isso, não é para você isso. Você merece coisas até muito mais transcendentes. E você, vai falar só força de caráter, de poder, você está insistindo naquela situação. Que é caótica, passada, ultrapassada, nem serve para mais nada. E normalmente, quando a pessoa atinge, ela fala, já consegui, perdeu a graça, e agora? Qual é a próxima vontade? Qual é a próxima vontade? Mas aí, a gente vai organizar esse mundo interno de possibilidades divinas, de possibilidades sadias, sagradas. Aí, eu falei, nossa, ela deve estar falando o retorno do sagrado da deusa, deusa querida, deusa nunca foi embora, porque energia chá, que é o universo, entendeu? É pé no chão, como é que eu posso? A mesma coisa, uma vez, vieram para mim, falavam assim, sabia que Cristo estava voltando? Falei, santa criatura, não tinha nem me contado que ele tinha ido para algum lugar, entendeu? Está voltando da onde, meu? O ser humano é muito infantilizado, ele é muito mimado, nós somos adultos mimados, eu sempre bato nessa tecla, somos adultos mimados, sim, a gente quer colinho, a gente quer que alguém passe a mão na cabeça, e fala, não, você está certíssimo, 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 estamos nada, estamos nada, somos mimados, somos viciados, temos uma tendência incrível ao vício, e eu não estou falando de droga, sexo e rock and roll, não, estou falando de pequenos vícios, um toque é um vício, vício de falar do outro, vício de resmugar, vício de reclamar, vício de ser vítima, vício, 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 tudo, tudo eu justifico, tudo eu justifico por alguma coisa, tudo tem um porquê, claro, isso é fato, né, mas está sempre no outro, está sempre fora, está sempre fora, e o sonho não acontece, e o mergulho não acontece, porque eu procuro Deus fora, eu faço o sinal da cruz e olho para cima e ponho o dedinho para cima, lá em cima tem céu, tem nuvem, que também não existe, entendeu, é passageiro, que nem aquele pessoal do sul, sou uma nuvem passageira, lembra? Não viram? Sou uma nuvem passageira, ele cantava também, ele cantava, mas é do pessoal lá do Porto Alegre, tem uma pergunta, você terminou? Não, eu estou falando, gente, antes dela entrar nas dicas e tudo mais aí, porque, olha só, já passou 40 minutos, minha mãe, é muito rápido na internet, olha, para mim é uma matéria, que eu falo o dia inteiro sobre isso, então, eu não sei se eu estou sendo clara, coerente, estou levando para um raciocínio, é porque agora você vai vir com as dicas, com as meditações e tudo mais, e antes disso, tem algumas perguntinhas básicas aqui, que eu acho que vão complementar, eu vou fazer para você, que são bem bacanas, são duas ou três perguntas só, tá? Tá. A Mariana, que faz parte do curso semipresencial, ela perguntou se aquela hora que você estava falando sobre as camadas da alma, você estava falando dos coxas, não, 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 é como se fosse, Mariana, como se fosse, os coxas, eu deixaria para o corpo, para o corpo material mesmo, entendeu? Então, aí seria assim, o corpo físico, é o sete coxas, sete camadinhas, o corpo astral, né, sete camadinhas, então, na realidade, são ondas de energia, né, na realidade, são ondas vibratórias, ondas vibracionais, né, então, que nós chamamos dentro do ocultismo de mundos, consciências, ondas de consciências, ok? É como coxa, eu acho que você entendeu, mas você pegou o fio da questão, é bem isso, a alma também é isso, como a consciência, também é formada, dessas, dessas camadas da cebolinha, olha que interessante, né, então, a gente sempre brinca dentro da escola, que quem fez, fez bem feito, porque tem uma inteligência incrível, a gente acha, que é uma coisa jogada ao Léo, que nós estamos aqui no plano, sem lei, sem dharma, né, e, assim, tolito ali, tolá, eu faço o que eu quero, né, e quando não quero, deixo de fazer, e pronto, assumo o que fiz, ou não, né, mas não, mas você pegou o fio da questão, mas não são coxas, não são coxas, é uma outra, é uma outra constituição, muito mais etérico, entendeu, tanto para você ter uma noção, que de toda essa constituição da alma, que habita o corpo causal do ser humano, que é exatamente o que faz o intermediário entre a terceira dimensão e a quarta dimensão, no corpo mental, todas as camadas internas, elas não são duais, nem um pouco duais, não tem como ser dual, ali no poruxa, no miolo, no miolo, nós dizemos que já somos evoluídos, totalmente evoluídos, ali está toda a nossa consciência, universal, não digo nem humana, universal, então, por isso que teve até um certo momento que eu falei, que antes de sermos homens, mulheres, somos humanos, e antes de sermos humanos, somos jiva, e antes de sermos jiva que se identifica, somos poruxa, e esse poruxa é sabedoria plena, é inteligência plena, é luz pura, entendeu, e olha onde a gente joga, olha onde a gente joga, olha a capacidade do ser humano, que nós temos, de jogar esse divino, esse sagrado, entendeu, em lugares incríveis, e é exatamente, a essa referência, que o primeiro capítulo da Gita se refere, quando Arjuna, que representa o nosso eu inferior, nosso eu humano, se apavora, vê aquele campo de batalha, todo mundo ali pronto para brigar e morrer, entre as, ele se desespera, e ele pede a presença de Krishna, nosso eu superior, e Krishna vem naquela forma deslumbrante, pura luz, e Arjuna fala, pelo amor de Deus, toma uma forma humana, eu não, né, eu não consigo nem te olhar, tamanha a sua grandiosidade, e Krishna, pega uma forma, né, a forminha dele bonitinha, azulzinho bonitinho, e começa a conversar com Arjuna, e fala assim, agora eu vou, falar do meu jeito, tá, ele fala assim, menino, sabe por que tu tá com medo, sabe, por que desconectou o seu puruxa de mim, desconectou o seu sagrado, da fonte sagrada, primordial, universal, perfeita e inteligente, sabe quando nós temos medo, aquele medinho da morte, medinho de meditar, tem gente que fala, tenho medo de meditar, porque se eu for, é capaz que eu não volte, ou alguém se apodere desse corpo, em relação a se apoderar desse corpo, se não acontece, fiquem tranquilos, esse corpo aqui pede, ninguém vai querer essa porcaria, entende, é verdade, fica sem tomar banho, dois, três dias, já tá fedido, fedido, nenhuma entidade mais esclarecida, nenhum ser mais evoluído, vai querer essa porcaria, de corpo trigônico, que faz cocô e xixi, e faz pum também, estamos entendendo? Então, aí, Krishna fala para ele, isso fala, você esqueceu que eu, eu, ele, o eu superior, o eu sou, é a causa de tudo, já fez, ele já aconteceu, ele já fez a coisa acontecer, já tá feito, somos puros, somos livres, somos grandes, somos infinitamente felizes, e inteligentes, só que nós, nos desconectamos desse sagrado, aí vem aquele velho filme, o Avatar, que eu acho fantástico, quando eles pegam o fio de cabelo, e se conectam com aquela árvore, a Ewa, né, então, é aquilo, nós deveríamos estar conectados, quando a gente tá conectado, não existe pânico, não existe medo, não existe terror, não existe nada disso, não existe doença, não existem desequilíbrios, um resfriado que eu peguei, eu me desconectei de alguma forma, percebe? Desde o periférico, no próprio físico, até o emocional mais profundo, quando eu me desconecto, eu sofro, eu perco a essência da vida, o Prana, eu perco o Odjas, eu perco o Tejas, e faço a ser um imbecil, um burro, a tentar caminhar, né, então, essas camadinhas são parecidas, podemos equiparar as coxas, mas não são duais, Mariana, não são duais, então, e são divinas, então, lembre-se sempre disso, antes de eu ser ser humano, mulher, homem, blá, 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 aprendi, seja do que for, somos por hoje, somos fonte primordial, inteligente. Bom, antes dela, das dicas, não era isso, antes dela ir para as dicas, e tudo mais, a gente queria agradecer, todo mundo, a gente está em uma média de, nesse momento, a gente tem 123 pessoas, assistindo a gente, ao vivo, fora as outras pessoas, que vão entrar depois, muito feliz, foi em cima da hora mesmo, porque ela não estava com voz, então, a gente segurou um pouquinho a divulgação, porque a gente não saberia se ela estava, ia conseguir mesmo vir aqui, vocês estão vendo que a voz ainda não está boa, mas já aviso vocês. Mas está sensual, né, Erick? Sensual, que chique, que chique, meu, é Natal sensual. Quem tem que falar isso para você, o Inácio, eu estou fora, essas coisas aí já é boa. O ouvido aqui não. Ah, tá bom, mas a pessoa pode estar com fone de ouvido, né, fica sensual. Mas enfim, gente, é normal isso. Mas, agradecer a todos vocês, a minha mãe vai voltar outras vezes, a gente fez uma enquete, e um dos temas que saiu ali, está entre os 10 ali, é meditação, ela vai voltar para falar, de repente a gente pode falar com a meditação, com temas específicos, sofrimento, meditação em alegria, meditação em felicidade, são todos temas que estão interligados, a meditação, com certeza ela vai voltar. Eu estou fazendo só assim, esse corte, porque ela ainda tem muita coisa para falar, tem aqui, e são coisas super legais, que eu quero que vocês ouçam, mas antes de tudo, eu quero agradecer vocês, e eu quero falar que tem muita pergunta, vindo de vários meios aqui, e infelizmente não dá para responder todas, em todas as aulas, tá? Então depois a gente responde, venham nas outras aulas também, dentro do possível, a gente sempre tenta responder, o máximo, tá? Obrigado vocês novamente, a gente agradece muito, porque a gente é criança ainda nessa parte digital, e seis meses aí de aulas online, cada vez está aumentando mais o número, obrigado, vocês estão aí também compartilhando, também, é a estreia da minha mãe online, ao vivo, aqui dando aula ao vivo também para vocês, ela também tem um botão aí para vocês, depois vocês olham, vai ter a, tem o curso dela de meditação, um curso básico de meditação, para quem ainda não sabe nada, é 100% online, a gente vai estar em promoção aí, até o Natal, vocês clicam por 69 reais, tá? É um curso super bacana, é para quem quer começar mesmo, tá? Aí alguém falou assim, sabia que tinha alguma coisa, é lógico, a gente sobrevive do quê, né? Porque, sabe que a gente recebe e-mail, né? Ah, eu queria assistir uma palestra gratuita, e depois vocês venderam o curso, aí eu sempre questiono, eu vou questionar como o nosso mestre uma vez virou, e falou assim, olha, não tem problema, se você quiser pagar minhas contas no final do mês, eu faço tudo de graça para você, sabe? Então, menos, né, gente? Todo mundo aqui é um trabalho, tem toda a parte gratuita, mas também tem a parte paga, porque a gente é o que a gente sobrevive, e tudo mais, né? Ninguém aqui está vivendo de luz. E ninguém aqui tem problema algum com dinheiro, muito pelo contrário. Dinheiro é um plano materializado, extremamente bem-vindo, gosto muito, entendeu? Ele também gosta, você também gosta, e todos nós merecemos muito para a materialidade. Por falar em dinheiro, o que é possível fazer de um pensamento positivo através da meditação para no Natal, no Ano Novo? Quais são essas dicas que você trouxe aí, legais para a gente? Vamos lá. Então, eu vou só falar uma coisinha antes. Como eu falei que a gente tem que desestruturar, para tirar, para deixar oco, ou assim, e colocar coisas mais inteligentes no lugar. Então, nós precisamos nos ater ainda a algumas funções. Porque, como somos viciados, somos, estamos, não estamos qualificados para a meditação, principalmente nós aqui no Ocidente, né? Na Índia, o cara já nasce fazendo asana na barriga da mãe, e fazendo ou e comendo gui. Então, é muito mais fácil. Aqui, não, aqui a gente vai ter que adaptar essa estrutura. Acorda o quê? Fazendo asana dentro da barriga. Fazendo asana, né? E comendo gui. É verdade. É bem capaz mesmo. Quer dizer, as pessoas imaginam. É, deve ser. Mas pelo menos mais do que aqui o Ocidente. Então, nós não temos esse costume, não temos isso. Então, nós vamos ter que nos adaptar a isso. Primeiro, a gente vai ter que adaptar esse corpinho biológico aqui. Vamos ter que fazer asanas, vamos aprender a fazer alongamentos para facilitar os canais de energia rodarem, sabe, super adequadamente para que eles trabalhem a nosso favor, não contra nós. Vamos aprender um pranayama, que é uma respiração mais adequada, mais de acordo com o nosso biológico, com o nosso doxa. Anotem aí, né, gente? Então, quer dizer, não é tão simples assim, não basta querer, tem que ter uma funcionalidade. E aí, a gente vai se ater a pequeninas coisas, que são as posturas, que são a desconexão com o chão, a conexão com o sagrado, com o divino. Nós precisamos dessas ferramentas por um tempo. Independente, independente da meditação que você for optar em fazer, todas elas são boas. Não existe meditação ruim. Todas elas vão te levar sempre para algo melhor, ok? Mais amadurecido, mais isso, mais aquilo. Mas tem aquelas funções que vão trazer naturalmente, despertar naturalmente em você a espiritualidade. Eu não estou falando religiosidade, nem religião, nem filosofia, nem nada disso. A espiritualidade, que nada mais é do que consciência. Isso, para quem medita, o meditante, desperta naturalmente essa consciência. mas para isso eu tenho que ter base, base, coluna ereta, olhos fechados, boca fechada, respirando suavemente, sentindo esse prana entrando e saindo por ambas as marinas, porque a gente respira rápido, e correndo cada vez mais. E a gente não percebe. Sabe por que a gente envelhece? Por que a gente morre biologicamente? Por que nos respiramos corretamente? Os anciões, os antigos, respiravam lentamente. Eles inspiravam esse prana, seguravam por horas a fio. Então o corpo biológico se mantinha, porque nutria-se todos os órgãos, todos os tecidos, toda a pele, todos os ossos, os músculos, e a gente não faz isso. Então a gente tem que reconquistar isso. Então, em primeiro momento, nós vamos ter que tomar conta de nós. Vamos ter que pegarmos tudo isso, associarmos, introduzirmos no nosso mecanismo de meditação. Precisamos ainda de uma musiquinha, de um incensinho, de uma meia-luz, de uma roupa folgada, para que todos os meridianos fiquem fluindo a energia naturalmente, que são os nossos nadis, os canais onde passam as energias. Entendeu? Colocar no coração espiritual um sentimento de felicidade. Lembre-se, nós somos seres de felicidade. E se não somos felizes, alguma coisa está desconectada com esse divino em nós. O divino não está fora de nós, o divino está dentro de mim. Dentro de você. Então a gente tem que fazer essa conexão novamente. Entende? Esse é o tempero da meditação, é o sentimento que você coloca dentro de você. Deixa o fluxo de pensamentos irem embora. Não brigue com a sua mente emocional. Não brigue. A mente inferior vai te trazer um monte de picaretagem. Entendeu? Eu sempre falo nas minhas aulas, nós temos um grande amigo também, meditante, que no começo da meditação dele, ele vinha o pica-pó e falava quer-querer, quer-querer, entendeu? Essa é a mente inferior. É incrível, né? Mas ela faz isso, ela sabota, esse é o nosso sabotador. É o que algumas escolas chamam de macaco na mente. Isso, exatamente. Tem vários termos. O grande segredo é não se irritar, é não se irar, não ficar irado com isso. Com a amorosidade, você retira da sua tela mental esse quer-querer, que ou seja lá o que for, e com amor, você vai desvanecendo essa energia também. E aí, você vai colocar uma coisa que é fundamental para as dicas que eu vou dar de final de ano, que é foco. Viver do passado é viver uma mentira, porque o passado já passou, ele não acontece mais, ele não existe mais. Dá para se ter essa noção? Que tudo que eu falei agora há pouquinho já não existe mais, já ficou ao vento. já ficou no vento, ficou no tempo. Ficou no tempo. Então, o que existe é esse momento instante, aqui, agora, que vocês estão olhando para mim e ouvindo ao mesmo tempo que eu estou dizendo. E o futuro tampouco, o futuro é ansiedade. O futuro é, sabe, ok, você vai fazer um planejamento de vida, não estou falando nada disso, eu não sou, sabe, 880, né? Mas assim, meditar é focar, é viver o seu momento presente, por isso que chama presente. E não vamos filosofar em cima disso. E não vou ficar olhando para mim e começar com esse papo de gratidão daqui, gratidão de lá, vamos estudar direitinho o que é gratidão. Gratidão, gratitude é uma coisa extremamente poderosa. Ok? Foco. Nós vamos estar desconectados com a sola do pé do chão, porque eu não quero ligação com o telúrico. Eu vou abrir meu coração espiritual, vou me conectar com o supremo, com o divino que habita dentro de mim, mas que vem de todos os lados, me preenchendo, me preenchendo, me nutrindo, me organizando e fazendo de mim uma pessoa mais poderosa. O segredo da meditação está aí, estado de presença, estado de consciência, ali, naquele momento, respirando, plenamente, não como um zumbi, não como um zumbi, mas como uma pessoa acordada. Uma pessoa acordada, ela desenvolve todas as potencialidades da espiritualidade, que é vidência, clara e vidência, clara e audiencia, e intuição. Ah, mas isso não é uma pessoa paranormal? Não, isso somos nós. Tudo isso também constitui o nosso corpo físico. Olha que coisa mais louca. Todas essas possibilidades que nós chamamos de paranormalidade, é totalmente normal. Não faz parte nem da constituição do corpo astral, do corpo mental, do búdico, do ádico, do nirvânico, não, é do corpo físico, físico, ali no duplo etérico, ali que habita todas essas potências, porque tudo isso vem dos chakras, que são vórtices, vórtices de energia, que nos conectam com este plano, com o plano superior. Aí a espiritualidade desabrocha, e aí você vai precisar de uma confecção, de uma meditação muito mais elaborada, com som, com mentalização, com preenchimento de energias, e trabalhar esse mundo interno. Trabalhar esse mundo interno. O budismo fala muito disso. O budismo também fala muito disso. Então, percebam, meditar não é deixar a mente branca, muito pelo contrário, é preencher essa mente de coisas sadias, e extremamente reais, focadas, atuais, presenciais. Isso nos torna um acordado. Isso nos torna não um zumbi do Walking Dead, mas sim aquela coisa. Eles são acordados, eles são acordados. Essa analogia que você fez do Walking Dead, eu achei ótimo, eu nunca tinha pensado nisso. É. É muito boa. Porque na realidade, para quem acompanha a história, os zumbis é o que menos importa. Eles são a grande maioria, mas é nós no shopping. Olha o zumbizado. Todo mundo com a sua sacolinha, comprando um monte de presente, trocando. É assim, todo mundo vestido igual, com a sandalinha igual, todo mundo com oclinhos igual. No final do ano, todo mundo põe em Havaiana e põe em Bermuda, sempre igual, não sei por quê. Não pode usar Havaiana no resto do ano. E todo mundo vai pular sete ondinhas lá no mar. Fala mal da Umbanda, no canão brasileiro, porque ele pula sete ondas. Entendeu? Ser um acordado não é trabalhar a separatividade, muito menos a espiritualidade. Espiritualidade é intrínseca em nós. Se eu frequento uma igreja ou não, se eu frequento uma religião ou não, uma filosofia, se eu sou iniciada aqui, ali, acolá, ou não, eu sou só um ateu. Jaya, que bárbaro, mas você acredita no seu potencial, no seu segredo, no seu fórum íntimo. Tá bom? Então, me entendendo? Isso é espiritualidade. Isso é espiritualidade, e alta espiritualidade, que não depende de ninguém, que não segue caminhos de ninguém. A espiritualidade não está fora. A espiritualidade está dentro. A consciência está dentro. Enquanto nós estivermos olhando para fora, estaremos na infelicidade. Estaremos na possibilidade de nos enganarmos mais um pouco. Mais um pouco. A vida não vai mudar. O mundo não vai mudar. As experiências são sempre a mesma. Se você prestar bem atenção, são intensidades diferentes, e potências diferentes, mas elas são muito parecidas. Muito parecidas. até que você realmente domine aquela energia, e aquilo passa a não existir mais na sua vida. Certo? Então, a gente fica num círculo vicioso. Isso é o samsara. Isso é o retorno. É a lei do retorno. Então, nós temos que sermos acordados. Fazermos viagem astral. Desdobrarmos. Temos contato com seres dimensionais de outras esferas respectivas. Ah, essa mulher é louca? Eu não sou, querida. Não mesmo. Entendeu? Faço minhas viagens astrais conscientes desde os meus 19 anos. E não tenho medo de morrer, obviamente, porque a morte não existe. Porque a partir do momento que você tem uma experimentação, que você vê o seu corpo físico, biológico, deitado na cama, e a sua consciência está fora, continuando fazendo milhões de coisas, tendo contato, e trabalhando, ninguém está descansando. não tem nenhum morto descansando. Está todo mundo ativo, mente ativa. Isso é mente sadia. Entendeu? A pessoa que alcança o seu Mahasamadhi, Jaya, que maravilha, ela cumpriu a sua missão, o seu Dharma, ou talvez não estivesse cumprindo adequadamente os hierarcas, os anciões dos templos. Eles controlam isso, tiram daqui, põem para lá, porque se uma pessoa não está tendo um bom uso aqui, ela tem outra possibilidade em outro ambiente. Entendeu? Mas o importante é estar em movimento. O importante é estar na vida. O importante é não ter medo e não nos desconectarmos com esse divino. Então, eu nunca vi morto nenhum descansando em paz. Eu não tenho morto nenhum ali dormindo em sono eterno. Isso não existe. Nós trabalhamos efetivamente muito mais. E muito mais. E os sonhos ficam cada vez mais vívidos. E você traz informações, você traz conexão, essa conexão nossa com todo o universo, com tudo aquilo que nós perdemos naturalmente pelo ego. Lembra? Alguém falou do ego, né? Falou do arrancara. Então, o ego nos destruiu dessa forma. O ego nos separou e fez com que esse corpo biológico tenha que passar por essa despunção, por essa não manutenção, né? E a gente tenha que passar por esses escrivos assim. Nove horas. Nove horas. Vamos para as dicas, então. A dica é assim. Vamos trocar daqui, porque eu até adotei. Certo? Se não, fica muito tarde. Tem mais perguntas? Tem um monte de perguntas. Um monte. Tem gente do Brasil inteiro, gente de fora do país, mandando mensagem. Que legal. Que legal. É muito bacana. É legal a internet que nos conecta para o mundo inteiro, né? Vamos para as dicas. Então, assim, as dicas. Eu não vou dar uma dica física. Vou dar uma única dica física que eu acho fantástica para esse momento que é final de ano, todo mundo, bem ou mal, né? No automático ou não, no piloto automático ou não, mas todo mundo tem uma boa vontade. Parece, né? É mágico, né? Isso flui na pessoa, aquele sentimento bacana. Então, eu... Olha, hoje é lua minguante. Hoje começamos a lua minguante. Vamos estar no Natal em lua minguante. Então, eu proponho que amanhã, depois de amanhã, façamos um banho de ervas, limpe bem a casa, jogue incenso, cante, danse, mantalize, ore, reze. Aquilo que a tua instituição mandar. Limpa. Estaremos no ano novo em lua nova. Lua nova é renovação, né? Renovação. Então, muito propício, muito bacana. Então, o que eu vou propor? Nada mais físico. A única coisa física, como eu estava falando, que eu vou propor é o seguinte. Pela data, pela data, vamos... Eu gosto muito... O meu nome, o meu dharma, a minha missão, é servir a deusa. Por isso que o meu nome é Devi Dasica. Sou servidora de Devi. Então, da deusa, da divina. Então, como é... O Natal é crístico, Então, vamos trazer essa energia para dentro da nossa casa. Mas não com, sabe? Com coisas infantilizadas. Vamos fazer uma coisa simbólica, bonito. Escolhemos algum lugar na nossa casa, um vaso muito lindo, onde nós colocaremos flores em homenagem à Mãe Maria. Ela representa a mãe desse avatar maravilhoso, Cristo. Eles representam a energia crística que nada mais é do que um estado de consciência totalmente libertador. Libertador. E ela é o fundamento de Cristo. Não tem nenhum avatar que não tenha tido mãe. Pai, eles não têm. Vocês já repararam nisso? Energeticamente, né? Mas a mãe, sim. Então, a mãe é o fundamento. A mãe, a Shakti. O poder, o poder, o fundamento da Shakti, da energia feminina. Então, vamos saudar Cristo através da energia de sua mãe. Então, vamos colocar simbolicamente um grande vaso, um grande arranjo, ou flores vermelhas. O vermelho simboliza a fertilidade, a vida, né? Então, ou a flor que você mais gostar. E ali faça daquilo um tchendra, um portal, um portal de energia poderoso de Mãe Maria. De Mãe Maria, dessa consciência crítica de todas as mães dentro da sua casa. Olha que maravilha. Não precisa anunciar no Facebook, não precisa falar pra ninguém que chegar dentro da sua casa. Olha, isso aqui representa a energia de Mãe Maria. Você sabe. Você está conectado com essa energia. E que aquilo realmente tenha poder. Tenha poder. Faça com o coração, dedique, coloque um vaso maravilhoso de cristal, o melhor que você tiver. Os deuses realmente merecem. Bom, isso é o físico. É a minha proposta. E a outra proposta é totalmente subjetiva. Falamos tanto de subjetivo, de dentro, 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 dentro. Meditar é o entrar pra dentro. É o mergulho. É realmente se aprofundar em si. É uma viagem mesmo. Então, primeiro, nós temos que estarmos disponíveis. Enquanto eu não alcançar esse estado de disponibilidade, eu não consigo nada. O que é estar disponível? Está facinho? Está facinho? É assim, não. Eu vou estar disponível, mas dentro das minhas convicções familiares, ou porque eu sou italiana, porque eu sou, sei lá, mexicana, porque eu sou brasileira, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Aí você vai cair no coiso do futebol. Nós somos por hoje. Nós somos alma. Vamos estar disponíveis. Aberto. Dispoje-se de absolutamente tudo. que o mundo esteja facinho pra si mesmo. Sem dor, sem mágoa, sem achismos, entendeu? Sem essa vitimização horrorosa. Sem esses vícios que já encheram, sabe? Já deu conta, né? Já deu conta. Fala-se tanto, tanto, tanto de nova era. Tem grupo de fraternidade branco a cada esquina. Grupo de Umbanda, de Candomblé. Todo mundo trabalhando, mas a coisa continua ruim. A coisa continua ruim. Está todo mundo aí continuando infeliz? Então, vamos estar disponíveis. Temos que tirar esse ranço. Tirar essa, sabe? Essa coisa que está horrorosa dentro de nós. Essa disponibilidade vai te trazer um estado de paz muito grande. Aí, fisicamente, uns 10 minutos antes da passagem do ano, você vai colocar no físico, de uma forma simbólica, essa disponibilidade. disponibilidade. Como? Abrindo todas as janelas e portas da sua casa. Se for apartamento, se for casa. Mas abra. Acenda todas as luzes. Nós queremos luz. Nós queremos imanência. Nós queremos atrair para nós tudo aquilo que somos. E merecemos. Abra tudo. Abra. Despoje-se de tudo. Abra. Acenda todas as luzes. E, sabe? Esteja em estado assim, sabe? Uau! De grandiosidade. Feito isso, nós vamos nos dispor. Estamos disponíveis, não estamos? Então, vamos nos permitir atrair do universo tudo aquilo que o universo tem para nos dar. O universo é farto. O universo é farto. O universo nunca nos deu nada a prestação. Isso também é uma dica. Vamos trabalhar os nossos afetos. Vamos trabalhar as nossas engenhocas. os nossos trabalhos, os nossos investimentos, tudo à vista. Dá para fazer isso? Brahmo, na sua magnificência, Brahmo não é Deus. Brahmo é uma consciência divina. Quando organizou todo o universo, ele não fez nada a prestação. Ele não deu um pedacinho de mar aqui, depois outro ali, outro ali, outro ali, e está dando aos pouquinhos. Não fez empréstimo para nenhum de nós. Ele simplesmente veio, pum! Deu assim. Sabe? À vista. Então, estejamos totalmente disponíveis, abertos à vista. Eu quero paz, eu quero saúde, eu quero, sabe, entendimento correto? Agora. Porque eu estou facinho. Abre esse coração. Sabe? Você não é italiano, você não é francês, você não é brasileiro, você é pessoa, você é gente, você é poruxa, consciência. Para com essas bobagens. Tudo isso são pegadinhas do ego, tudo pegadinhas, são pequenos vícios que nos atrasam nesse caminhar. Atrasam demais. Enquanto eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta, é gostoso você ter uma identificação, é gostoso com a família, com a brincadeira, um imita o outro e tal. Mas, somos muito além de tudo isso, não somos isso, estamos isso. Aqui, ó, eu estou Margarete. Eu não sou Margarete. Eu me nego a ser Margarete. Eu estou devidássica, mas eu não sou devidássica. Sou muito mais do que isso. Ele está, Eric. Ele está, aquele que não é meu filho, ele não é nada meu. É filho. Entendeu? Mas ele é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Do que esse olhinho que ele está podendo enxergar. Depois, se eu atraio para mim, se eu me preencho de toda essa abundância à vista, que o universo me dá, ele nunca me negou absolutamente nada, eu vou distribuir. Veja, olha o jogo de energia. Olha o jogo. Isso é totalmente alquímico. Isso é totalmente alquímico. Estou disponível, fácil. Abri tudo. Disponibilizei tudo. Atraí para dentro de mim. Organizei tudo dentro de mim. Me nutri de tudo isso. Agora eu expando. E uau! Espalho para tudo. Isso traz um bem. Isso traz uma saúde. Isso traz, sabe, uma coisa gostosa, sabe, de completude. De completude. Não vai ter sagrado ir embora. Não vai ter volta de ninguém porque está todo mundo junto. Estamos entendendo? Isso te traz o sentimento de completude e de solitude. E não de solidão. E nem de incompreensão. E etc. Esse preenchimento. E toda vez que eu tiver preenchido, é que nem a fonte. A fonte primordial nunca se esgota. Quanto mais ela se doa, mais ela se preenche. Mais ela se doa, mais ela tem. E nós somos fonte incansável, infinita de energia. Incansável. Quanto mais ela me preencher, quanto mais ela me nutrir, mais eu terei para dar e vou doando, vou doando, vou doando até a hora que eu simplesmente paro. Paro e sinto. Dentro de mim. Você vai ter um acesso incrível a esse Purushka. Você vai ter um acesso, não vai estar nada fora, vai estar tudo dentro de você. Tudo vai estar ali, convergido em você. E aí depois vocês me dizem o que vocês sentiram. 2017 é a continuação. Falou-se muito de 2012, houve um salto quântico aí, foi para 2015. 2015 foi colheita, 2016 é colheita, 2017 é colheita, que vem a Saturno, grande professor. Todo mundo tem medo de Saturno. É só um professor que não passa a mão na sua cabeça. Não é que nem aqueles bobão lá que fica passando a mão na sua cabecinha e você continua viciado nos seus tem que. entendeu? E fica aí preso em samsara. Saturno vai te libertar. Saturno é um professor fantástico, fantástico e só depende de você. O mundo não muda, a sua visão muda, a sua percepção muda através da meditação. Meditação não cura, meditação te traz equilíbrio e esse equilíbrio te traz paz. E saúde. Estou perguntando se dentro desse ritual, desse que você está falando, para fazer algum mantra ou alguma coisa. Isso é um ritual. Isso é um ritual. É um ritual sem dúvida. Na hora da meia-noite você está com tudo aberto, disponível, com o coração suave, totalmente despojado de bobagens humanas. Entendeu? É um ritual. Pode fazer mantra? Pode. Ou uma música? Ou uma música? Acender um incenso? Você pode acender fogo na casa? Você pode acender uma... Não botar fogo. É, não. Acender fogo. Acender fogo. Para quem domina o elemento, se tiver criança, melhor. Não, acende um incencinho. Eles gostam. Esparge água. Água, que coisa mais gostosa. Vamos saudar com as nossas crianças a água. E você pode... Aonde você estiver, você pode fazer. Se você estiver na praia, se você estiver no mato, se você estiver fora de casa, dentro de casa, você pode ter essa atitude. Fazer mantra? Claro que pode. Mantra, o som, é o que vai te conectar mais rapidamente. É um dos ingredientes de uma estrutura de meditação. Existem várias metodologias de meditação. Todas elas começam com relaxamento. Só isso já te traz um bem maior. Isso já vai mudar muita coisa na sua vida. E depois, se você já percebeu que tem essa aptidão para a espiritualidade, aí você vai procurar um método adequado, entendeu? Que existem inúmeros, inúmeros, né? Que você pode se adequar. E eu fico muito feliz nesse momento, porque, inclusive, até a Igreja Católica está fazendo meditação hoje em dia. Eles têm aquela meditação centrante, de Teresa de Ávila, que eu sou devota também. E é assim, centrante, para sempre. Espiralando para o centro. Espiralando para o centro. Ao centro, ao centro de nosso ser. Espiralando ao centro. Aí fala, ah, não, isso é uma música pagã. Existe isso. Existe vida. Vamos parar com essa... Tal data para cá é cristão, tal data para cá é pagão, tal data para lá. Gente, existe vida. O ser humano é um só. E nós estamos no mesmo barco, todo mundo junto. É isso. Vamos fazer uma recapitulação, então. A primeira etapa, então... Disponível. Esteja disponível. Tire tudo de você. Segunda. Abre tudo que é físico da sua casa. Janela, porta, que tal. Abre tudo, abre tudo. Fica livre. A terceira. Puxa do universo. A vista. A vista. Se nutra... É importante. Se nutra... A vista o que é? Pagar a vista? Assim, dá um pedacinho. Ai, querido Deus. Ah, nada em parcelas. Querido Deus. Eu quero me casar, eu quero ganhar na loteria, eu quero não sei o que. Para com isso. Eu quero o que eu mereço. Ah, e vem tudo. É a história do anjo, né? Que o Roberto falava. Nunca peça seu anjo da guarda dinheiro, porque ele vai jogar uma moeda de um centavo, para ele não vai ter... É dinheiro do mesmo jeito. É uma brincadeira que um grande amigo nosso fazia. É verdade. Depois, atraiu... Vamos trabalhar que nem a fonte mundial. Esse é o três ainda. Atraiu. Três. Atraiu. Atraiu. Atraiu, por exemplo, isso. A vista. A vista. Nós somos abundantes. Pense grande. Brahman, quando organizou o Narayna, quando organizou esse universo, ele não organizou pequenininho, não. Se você olhar essa imensidão que nós temos, é a imensidão que ele nos deu. Sem pedir nada. Se nós colocamos preço nas coisas, no ouro, na prata, no bronze, na terra, na corda... Problema nosso. Karma nosso. Movimento nosso. Eles não. Aí, atraiu tudo. Está abundantemente nutrido. Aí você vai dividir. Você vai dividir e vai assim, multiplicar isso. Multiplicar. Sem exceção. Não vai, ah, mas o fulano não. Entendeu? Você vai pensar, não. Vai, sabe? Aquele cara chato. Aquele pentelho, não. Não, isso não existe. Isso não existe. Aquela alminha ordinária que pega no teu pé, que é a pedrinha do teu sapato. Entendeu? Que o teu santo não bate, vai nem... Vamos parar aqui. Então, esse também tem que estar nessa divisão. Ele também tem que estar recebendo. Não vai excluir a baratinha. Lá com o caráxia daça, que é a maior. Não vai... A lagartixa. Você não vai excluir ninguém. Ninguém. Dividir com todos. Dividir com todos. Absolutamente todos, em todos os planos, de todos os mundos, de todo o planeta, de todos os sistemas. Aí você dividiu aqui, dividiu. Aí você vai somar e ficar apenas no um. E vai sentir. Que é o quinto. Que é o quinto. Você vai sentir essa plenitude. Você vai sentir essa solitude. E você vai ver que você está conectado com o sagrado, com o divino. Está forte. Você está no seu poder. Você vai começar a atuar de forma poderosa. 2017 não vai ser fácil como 18, 19, porque é colheita. Nós estamos em momento de colheitas. E nós somos muito ignorantes, como eu falei. Plantamos muita bobagem. Plantamos e agora vamos semear. Coisas boas também. Coisas boas também. Já dizia, eu acho que foi Cristo que fala, eu não domino muito a Bíblia. Mas ele falava que meu reino não é daqui, meu reino é de outros lugares. E muitas coisas das quais nós iremos colher vai ser para outros reinos. Iremos usufruir tudo isso em reinos muito mais adequados para o nosso puruxa, para essa nossa alma. É muito mais inteligente. Isso aqui ainda é bem ordinário. E é divino, né? Ao mesmo tempo. Imagine o divino do divino. Quanto é bacana. Gente, é isso que eu tinha para passar para vocês. Vamos recapitular, então, as cinco dicas. Vamos lá? Então, um... Disponibilidade. Dois. Abre todas as portas e janelas, deixa o físico também disponível. Três. Atraia sobre si. Tudo. Quatro. Divide com todo mundo. E cinco. Sinta com todo mundo. Ao mesmo tempo. Então, vamos fazer isso no... É no ano novo ou no Natal? O que é melhor? Ano novo, ano novo, ano novo. No Natal, coloque o vaso de flor. É da mãe Maria. Porque isso é... É da mãe Maria ou de qualquer mãe que você se represente, né? Que você tem identificação. Sim, sim. Porque ela também representa... Cali, Durga, Iemanjá. Latme, isso. Se você estiver na água, você invoca Iemanjá. Não vai invocar Deve, Cali, nada disso. É Iemanjá. Cada um no seu sagrado lugar. São só frequências de energia. O universo existe. O único Deus. É uma única energia. É uma única inteligência. Entendeu? Que se multiplica em bilhões e bilhões e bilhões de possibilidades. Isso é totalmente quântico. Gente. Ela volta depois. É. Nossa, a gente teve gente de tanto lugar. É o maior barato. A gente vai vendo aqui. Gente de vários estados do Brasil. De fora do país. Lembro que a minha mãe está estreando na internet. É. Muito bom ter ela aqui. Ela vai voltar em 2017. Com certeza. Depois eu vou fazer aí uma outra enquetezinha. Para ver que tema vocês querem que ela fale. Tá? Ela vai voltar para falar. Vai estar com a voz melhor também. Isso acontece. Ela está com umas balinhas hervédicas aqui. Ó. Que eu passei para ela aqui. Já está ali. Logo oral. Vai ficar tudo bem. Vai ficar bem legal. Ela também está estreando o concurso dela de meditação. Por R$69,00 até o Natal. Até o último ano do Natal. Ficou bacana, gente. Ficou muito legal. A gente está editando ainda. Tem muita aula. A gente está colocando. Vai ter muita material. Vai ter um MP3. Se vocês quiserem ouvir. Colocar de repente no CD. Com a meditação guiada. Vai ter outras formas. Ela explica toda a parte teórica. O que acontece na meditação na nossa mente. No nosso corpo. Tem uma parte que eu falo também. Do uso da meditação para a saúde. Os meios científicos. O que ele fala para a saúde hoje em dia. O que o meio científico fala da meditação hoje em dia. Está bem legal. Como eu disse para vocês. A gente está aí cada vez mais. Ela tem outros projetos também. Para entrar depois com outros cursos. E outros seminários online também. Minha mãe também. Ela dirige o Ashurda Dharma Mandala em São Paulo. Onde ela tem os cursos dela também. O curso que tem online é um curso obviamente mais simples. Para quem quer começar. Para quem quer começar a ter um contato com ela. Ela vai ter aulas só para o pessoal que adquiriu o curso. Ela vai ter ali um grupo exclusivo no Facebook. Um fórum onde vai estar se comunicando com ela. Pedindo as dicas e tudo mais. Não falo especificamente de nenhuma formulação de meditação. Não falo de Ashurda Dharma. Falo também de Ashurda Dharma. Falo de todas as outras. Falo sobre meditação. No geral. E aí óbvio. Quem quiser conhecer mais o trabalho dela. Procura ela no Facebook. Dentro da nossa página no Facebook também. Vocês vão ver mais o trabalho dela. Que é um trabalho mais profundo. Para quem quer a profundidade. Aí é uma outra história. O curso online é uma outra história também. É uma coisa mais básica. Então quem quiser já tem um botão aí. A gente vai mandar e-mail para todos vocês. Agradeço novamente vocês estarem aqui. Foi uma grande alegria. Teve aí picos de 120 e poucas pessoas. Para ser em cima da hora e tudo mais. A gente está muito feliz. Sabe? Teve gente aqui mandando recado. Falando. Depois eu vou ler tudo. É. A minha mãe entra aí. O pessoal falando que vai adquirir o curso. Gente falando. Gente ficou muito bonitinho. Filho de peixe. Peixinho é. Chamando você de bruxa. A gente chama a gente de bruxa maravilhosa. Sabe que uma vez viraram para mim e falaram assim. É. Você é o chamã do Ayurveda. Eu falei. Que bom. Eu acho que a pessoa queria me xingar. E ela não esperava que eu ia falar que era que bom. Porque a gente fica mais com isso do que me chamar de médico. Podia ter uma coisa que a gente está fugindo. É verdade. É verdade. Eu acho isso muito engraçado. Essas coisas a gente gosta. Não tem problema não. Gente, vocês não tem noção. O que eu já fiz na minha vida. Vocês devem calcular. Porque eu sou assim. Me convido e eu vou. E adoro conhecer. Adoro. Onde tem uma pessoa com boa vontade ali. Realmente tem uma verdade acontecendo. Então eu já fui tudo quanto foi canto. Já fiz tudo o que vocês possam imaginar. De simpatia. De coisa. Tudo dá certo. Se você tiver um coração puro. Entendeu? A gente precisa resgatar essa pureza que é bacana. E a gente consegue. Então, gente. Obrigado novamente. Lembrando vocês. Agradeço todo ano aí. Vocês tiveram com a gente. 2017 vai ter muita aula online. Vai ter muita novidade. A gente está trazendo para vocês. Cara, não para. Não para mesmo. Ele não para. Estou dormindo cada vez menos. Mas estou brincando. A gente quer trazer coisa bacana para vocês. Minha mãe vai voltar. Vai ter aula com a Sabrina novamente. Que muita gente pediu. Com cama lá novamente. Tem uma graça. Eu acho que eu vou contratar ele para cozinhar lá em casa. Poxa. Ai, viu, Câmara? Eu vou querer você. Vai ter o Câmara também. Tem vários projetos aí. A Dani, esse ano, que traduz os nossos cursos da Índia, lançou um livro super bacana. Estou lendo, Dani. Maravilhoso. Vou trazer ela também para falar aqui. Está aqui. Pega o livro dela. Está aí em cima. Onde está o livro dela? Aqui, aqui, aqui. Eu queria mostrar o livro dela. Ai, meu Deus do céu. Aqui. Não, não é esse livro. Está aqui. Não é o oficial. Isso aqui foi o livro boneco. Até embaixo. Aqui, Saberes e os Sabores. Vai estar vendendo online no Naradeva a partir de janeiro. Quem quiser, procura a Dani. Está aqui. É que esse aqui é o boneco. Aqui. Achei. Dani, se você estiver assistindo, está aqui. Saberes e os Sabores. A Dani, que foi aluna nossa, que traduz os nossos cursos na Índia. Um livro super bacana de alimentação. Também ela vai estar aqui falando com a gente. Vai ter outros profissionais que trabalham com o Naradeva falando também. Então, preparem-se aí que vai ter muita coisa. Esse livro também foi o lançamento desse ano. A Grandeza de Saturno. Eu vou estar... Eu estou preparando uma aula só para falar disso aqui. Porque muita gente pergunta. Ano que vem é o ano de Saturno. Saturno vai estar regendo. De repente, a gente traz aí o Arjuna de novo. Ou algum outro professor de Astrologia. Para falar sobre isso. Porque muita gente pergunta para nós. Então, a partir de janeiro. Então, esses dois cursos. Esses dois livros vão estar sendo vendidos online pelo Naradeva. Para quem é de fora de São Paulo e não pode vir aqui pegar. Tem outras novidades. Até fevereiro, a gente está lançando um livro do Dr. Roberts Roboda. Em português. Outro livro também. E tem uma novidade aí. Que tem cursos dele. Da Dra. Cláudia. E tudo mais. Minha mãe vai estar voltando. Chegou Guita Nova. Na Cidadana. É muita coisa bacana. Gente, a gente já está... Essa é a nossa última aula do ano. A gente já fechou o Naradeva. Ninguém está mais atendendo. Eu que estou fazendo ela trabalhar. E prezei todo mundo trabalhar. O Ricardo. Toda a galera aí. Obrigado, Ricardo. Pela parceria. E o bom trabalho. Então, galera. É isso daí. Boas festas para vocês. 2017. Maravilhoso. Focado. Consciente. Sem ser zumbi. Sem ser zumbi. Que Saturno venha. E olha, na verdade, os templos e as casas de Saturno não tem casa. Porque há um ditado que diz assim. A gente tem que abrir a porta para Saturno e não fechar a porta para ele. Então, já não tem a porta. Então, já está aí. Que venha Saturno e que Saturno nos abençoe. E que Saturno, Shani, possa abrir mais ainda as nossas portas e a verdade. Porque Saturno mostra a verdade para nós. E a verdade a gente não tem como fugir. E verdade é poder. Verdade é um poder fabuloso, interno, subjetivo. Então, vamos acreditar nesse poder que somos nós. Já somos nós. Obrigado, gente. Boas festas para vocês. Boas festas. Tudo de bom. Tchau, gente. Tchau, gente.